Eu sou o Ricardo Albuquerque, falando pelo SafeSource, e a gente vai falar agora sobre o algoritmo do Twitter. O algoritmo que decide se o seu tweet, se o seu post lá no tweet, ele vai ter mais visualizações ou menos visualizações. Existe todo um algoritmo por trás disso para definir quantas pessoas vão ver o seu Twitter, e é lógico, é interessante a gente analisar isso daí. Primeiro, para a gente ver até onde vão as teorias da conspiração e coisa e tal, e por outro lado também, porque se você quiser usar isso, tem coisas a seu favor nisso daqui, tem coisas que dá para você saber nisso daqui. Essa notícia foi sugerida por anúncio grátis e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, esse negócio que o Elon Musk fez é algo revolucionário. Todas essas plataformas sociais tratam como um grande segredo o algoritmo de recomendação de conteúdo. Como é que elas fazem para recomendar o conteúdo? Por uma série de motivos. O primeiro deles é o seguinte, é o que eu vou falar aqui. Eu vou explicar para vocês como esse algoritmo funciona. Então, automaticamente, vai ter um monte de gente usando algumas características que a gente vai falar aqui. Por exemplo, você sabia que um tweet com imagem e vídeo tem um alcance muito maior? Pois é, vai ter um monte de gente botando imagem e vídeo agora no tweet, mesmo que não fosse necessário para conseguir um alcance maior. Também diz aqui como é que a pessoa pode fazer se quiser ajudar o seu tweet. Se quiser te ajudar, tem como ela te ajudar. Tem que clicar, retweetar e ficar no seu post por dois minutos lendo a sua thread. E isso ajuda o engajamento do tweet também. Vamos ver um monte de dicas desse tipo aqui. Então, as plataformas têm medo que, sabendo dessa informação, os robôs vão ter uma capacidade maior. Porque, para para pensar, se você tem uma fazenda de robôs e você sabe agora que botar um vídeo junto com uma imagem no tweet, isso aumenta o alcance, o que você vai fazer? Todo tweet seu agora vai ter imagem e vídeo junto para aumentar o alcance. Evidentemente que sim. Então, isso é um problema. Agora, por outro lado, é algo bom do ponto de vista justamente da transparência. Porque muita gente critica isso. Como é que você sabe o que está acontecendo? Qual o critério que o algoritmo usa para mostrar o seu tweet ou não? Ou o seu post no Facebook? Ou o seu vídeo no YouTube? Ou o que quer que seja? A sua foto no Instagram? Como é que ele está calculando aquilo ali? E realmente tem um algoritmo, todas as plataformas têm. Só o Twitter teve coragem de mostrar dele, apresentar. A minha é essa aqui. Vocês podem tirar qualquer dúvida aqui. Bom, e aqui é a página GitHub.com Twitter barra The Algorithm. E aqui você pode baixar isso daqui. Eu baixei, está aqui na minha máquina já. Esse daqui é o arquivo principal, early bird, pássaro matinal, o pássaro da manhã. É o nome interno do algoritmo que faz essa escolha do Twitter. E está aqui o código todo dele. Em tese, não é um código compilável. Ainda faltam um monte de bibliotecas e coisa e tal. Então você não consegue compilar isso daqui. Agora você consegue ler o arquivo e identificar como é que são os argumentos aqui. Como é que faz toda essa definição sobre qual é a tendência do seu tweet. Como que ele vai ter peso na hora de mostrar para outras pessoas. É lógico, isso daqui é o principal. Mas tem uma série de outras coisas aqui, outros algoritmos que estão dentro dessa escolha aqui do tweet. Então se você quiser baixar, é só ir aqui na GitHub, Twitter, The Algorithm e baixar isso daqui e pronto. Já tem, lógico, um monte de gente que já baixou, já fez isso. E o melhor artigo que eu vi foi esse artigo aqui do Stephen Tay, em que ele descreve os principais pontos que ele viu nesse algoritmo. Então eu vou me guiar pelo artigo dele. Eu não tive tempo de olhar eu mesmo o código do algoritmo. Quero deixar isso claro, estou usando o que ele está dizendo aqui. Mas é aquele negócio, né? Tudo leva a crer que é isso aqui mesmo. Eu vi em outras threads do Twitter, que também outras pessoas que analisaram o caso e basicamente batem com o que ele falou aqui. Aqui é um outro também que está levantando esse tipo de... Aqui, está vendo? Se tiver uma imagem, se tiver um vídeo, você tem um boost de dobro, né? Então se você tiver uma imagem e um vídeo, você tem quatro vezes mais alcance no tweet. Enfim, tem um monte de coisa aqui que o pessoal viu e aqui está sumarizado nisso daqui, né? Bom, então ele fala aqui, olha só. Se você quer ter um alcance maior, a coisa não é apenas você ser seguido por muita gente, mas você ser seguido por pessoas que tenham grandes segmentos. Então ele fala aqui, ó, que ele fala, following to followers ratio importa. Mas isso aqui pode dar a impressão errada de que importa é o número de pessoas que te seguem dividido pelo número de pessoas que você segue. E não é isso que ele quer dizer aqui. O que ele quer dizer aqui é um algoritmo similar ao do Google, né? Como é que o Google faz o ranqueamento das páginas? Ele pega uma página e essa página é tão mais importante para aparecer no ranking do Google, quanto mais outras páginas, também muito importantes, apontam para aquela página. Então é uma referência cruzada. Então, da mesma forma, aqui, a sua conta no Twitter, ela é tão mais importante quanto pessoas importantes sigam a sua conta, né? Se você só é seguido por pessoas que não têm uma grande visualização, uma grande influência, a sua conta tende a ter um alcance menor. Se você tem um segmento, as pessoas que seguem você são pessoas muito influentes, você tende a ter um alcance maior na sua conta. Então isso é muito importante. Não importa o número de pessoas que você segue. O que importa é o número de pessoas que te seguem, que têm elas mesmas muitos seguidores, né? Isso que ele quer dizer com esse primeiro item aqui. Então, contas mais importantes têm mais visibilidade. O Twitter Blue tem um boost no algoritmo, tá? Isso aqui é uma outra coisa importante. Ter o selinho azul, você tem um alcance maior com seus posts, né? Ele fala que criar conteúdo que gere engajamento é muito mais importante do que likes e retweets. Então, olha só, o que as pessoas têm que fazer aqui para... O que as pessoas fazerem com o seu tweet gera uma importância maior? Primeiro, se elas derem like no seu tweet. Olha só, por incrível que pareça, é pouca coisa, 0,5 só. Se ela retweetar o seu tweet, é melhor, aqui já é 1. Clicar no seu tweet e fazer um reply ou um retweet e ficar ali por mais de 2 minutos. 11 vezes, ou seja, é ainda maior o engajamento que você vai ter se a pessoa ficar ali, né? Então, é isso aí. Se vocês quiserem ir lá no meu tweet... Eu tenho o Twitter do Halbuk, né? Que é a minha conta pessoal. Eu publico muito pouco lá. Eu publico muito na minha outra conta, que é a Política, que é a Arroba Uncapsul. Mas quem quiser me ajudar em qualquer delas, quando ver um tweet meu, você clica no tweet... Entra no Twitter. Você pode estar andando aqui no feed, né? Sem clicar no Twitter. Se você clica no tweet, é outra história. Cliquei aqui, eu dei engajamento para esse tweet, né? E se eu ficar aqui mais do que 2 minutos, eu vou ter mais visualização aqui, né? Checar o seu perfil e depois dar um like ou reply no Twitter. Você ganha 12 pontos. Então, repara. Ela checou... O usuário checou o seu perfil e deu um reply no seu Twitter. Então, ela checou quem é você. Isso dá um boost grande no seu tweet também. Se a pessoa fez um reply para o seu tweet, né? Isso é outra coisa positiva. E ela dá um reply para o seu tweet e você engaja com esse reply dela. 75 pontos. Olha que maravilha. Então, dica para o pessoal aí que faz o tweet. Quando alguém responder o seu tweet, você vai lá e responde o que o cara respondeu. Isso dá um engajamento muito maior para o seu tweet, né? Agora, pontos que... Situações que tiram pontos do seu tweet, né? Se a pessoa clicar ver menos daquela pessoa, der um bloc ou mutar você, você tem uma visão negativa de 74. Então, se alguém não gostou do seu tweet, deu um bloc, você perdeu essa relevância ali. E se a pessoa reportar o seu tweet, menos 369. Isso aqui é uma informação que é muito preocupante. Porque, como vocês sabem, existem várias fazendas de robôs russos, por exemplo, por aí, fazendo... Querendo interferir na vida do Twitter. Isso é um risco grande. Porque, certamente, esse pessoal está lendo isso daqui e está vendo. Ah, que legal. Então, eu tenho que reportar os tweets que eu não quero que apareçam. Um reporte apenas. Mesmo que... Esse aqui, eles estão falando de reporte mesmo sem avaliar, tá? Depois o Twitter vai avaliar se aquele reporte realmente é uma coisa relevante ou não. e coisa e tal. Mas, mesmo antes disso, o mero fato de ter sido reportado, você já perde um bocado de pontos. Então, é realmente uma coisa complicada isso daí, né? Outra coisa. Um follow também diminui a exposição do seu Twitter, né? Outra coisa que eles viram é que, sim, o governo pode interferir com o algoritmo. Ó, quem imaginaria isso, né? É lógico que pode. Imagens e vídeos são bons para o algoritmo. Ou seja, você ter um post, um tweet com imagem ou vídeo dá alcance. A gente já sabia disso, tá? Eu já sabia disso, pelo menos. Você botar... Quando você faz um tweet só de texto, o ideal é você botar uma imagenzinha. Nem que seja uma imagem genérica, porque ela costuma ter mais alcance ali, né? Outra coisa que ele fala. Se você tem um Twip Creed, É aquela conta que a gente falou lá no início, né? O número de pessoas que segue você tem um grande número de pessoas que seguem elas também. Se você tem um número maior, menos de 65, o máximo de tweets seus que serão impulsionados pelo Twitter são três. Ou seja, se você fizer mais do que três tweets no dia, o Twitter não vai entregar isso para ninguém. Só se a pessoa entrar na sua página, que ela vai ver o seu quarto tweet do dia, né? Agora, se você tiver mais de 65 nessa conta que eles fazem, você pode sim produzir quantos tweets você quiser, que eles vão ser entregues pelo Twitter, né? Os seus tweets têm uma meia-vida de seis horas. Ou seja, o Twitter recomenda o seu tweet agora, mas à medida que o tempo vai passando, ele vai recomendando menos em seis horas. Ele vai recomendar 50% do que ele está recomendando agora. Em algum momento vai chegar a zero isso daí, né? Então, ou seja, é bem interessante essas colocações que ele fez aqui no estudo dele. É bem interessante o Elon Musk ter liberado essa informação, mas é também um problema de segurança, como eu expliquei para vocês. Agora, se você quiser prejudicar aquela pessoa que você não gosta, basta você pegar aquele Twitter dela que está bem... Ela fez um tweet que está indo muito bem, né? Está ganhando muita audiência, você vai lá e denuncia aquele Twitter. Fica estranho, né? Isso prejudica muito a pessoa. Olha como é que é crucial, em algumas situações, o segredo do código, né? Dá para entender por que as plataformas digitais tipicamente não são tão abertas como o Twitter está sendo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.